Fernando Santos, assume que crítica de CR7 para ele, não gostei mesmo nada. Cristiano Ronaldo não gostou de ser substituído no jogo contra a Coreia do Sul. No passado dia 2 de dezembro, e acabou por sim surgir. Estavas com uma pressa do cara para me tirar. É fode e, afirmou quando estava a sair do campo. Na altura, as opiniões dividiram-se e houve quem achasse que o desabafo de CR7 fosse para Fernando Santos mas também houve quem dissesse que era para um jogador da Coreia do Sul. Esta segunda-feira, 5 de dezembro, na antevisão para o jogo contra a Suíça, marcado para esta terça-feira. O selecionador português acabou por assumir que a frase de Cristiano Ronaldo foi mesmo direcionado para si e que já o confrontou. Vamos dividir em duas partes. Primeiro fui à flash depois à conferência. O que disse é que lá no campo não ouvi nada. Estava longe, só ouvia discutir com o jogador da Coreia, começou por contar. Depois já vi na TV e não gostei nada, não, não gostei mesmo nada. A partir daí estes assuntos resolvem-se dentro de casa. Estão resolvidos, estão todos focados e disponíveis para o jogo de amanhã, afirmou na conferência de imprensa. Fernando Santos fez questão ainda de reforçar que o comentário de Cristiano Ronaldo não vai afetar a confiança que tem nele. Só dou a equipa no estádio, no balneário, sempre foi assim. De resto o assunto está terminado e todos disponíveis, disse.